E aí pessoal, bota conselho na área, uma questão de trigonometria. Muito legal é assim, o dobro do seno de um ângulo x com x maior do que zero e x menor que π sobre 2, que a gente já sabe que isso aqui é para definir o quadrante, então o dobro do seno de um ângulo x é igual ao triplo do quadrado de sua tangente. Logo falando que seu cosseno é, o cara se espanta. Então tem que se espantar. Primeiro, porque isso aqui ele já está me dizendo que é o primeiro quadrante, porque aqui é x, aqui é zero. Na trigonometria, b é 180, então 180 por 2 dá 90. Ou seja, se está entre zero e 90, é no primeiro quadrante que é positivo para todo mundo, graças a Deus. Então agora vamos ver se custar. O dobro, duas vezes, o seno de um ângulo x é igual ao triplo do quadrado de sua tangente, ou seja, tangente ao quadrado de x. Essa foi a informação que me foi dada, e é ela que tem que ser trabalhada. Então vamos lá, a gente não querendo que tenha 2 vezes seno de x, ou melhor, vamos botar logo 2 seno de x, porque essa aqui a gente coloca. é igual a 3 vezes, tangente ao quadrado de x, ela é seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Beleza? Aí, como isso aqui é vezes, eu já posso deixar esticado aqui, porque vai ficar 3 vezes seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado de x, mesmo. Aí o que você vai fazer aqui? Você vai olhar, aqui tem seno, aqui tem seno, e aqui tem cosseno. Eu preciso unir, eu preciso unificar, eu tenho que trabalhar ou com seno ou com cosseno. Então, eu preciso saber que a relação fundamental da trigonometria, ela é uma que se divide em 3. Ó, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Depois, seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. E o próprio cosseno ao quadrado de x, ele vai ser igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Aí, olha o que eu estou querendo. Eu estou querendo pegar esse cara aqui e substituir por isso. Aí, eu vou pegar aqui e vou dizer que 2 seno de x é igual a 3 seno ao quadrado de x sobre 1 menos seno ao quadrado de x. Beleza? Vou botar sobre 1 aqui e vamos multiplicar isso aí cruzado. Aí, eu falo, caramba, vou multiplicar cruzado, vou multiplicar cruzado. Olha o que vai acontecer. Então, ó, vou multiplicar isso aqui primeiro. Vai ficar 3 seno ao quadrado de x é igual. Agora, vai ter que multiplicar 2 seno de x vezes 1. Vai dar 2 seno de x. Depois, menos 2 seno de x vezes seno ao quadrado de x. Aí, o técnico vai falar, caramba, vai dar 2 seno ao cubo de x. É, porque 2 vezes 1, 2 seno de x vezes seno ao quadrado de x vai dar seno ao cubo de x. Então, está dando uma equação de grau 3. Você tem que passar todo mundo para cá. Primeiro, esse aqui é o maior de todos. Menos 2 seno ao cubo de x. Vai passar para cá, vai ficar 2 seno ao cubo de x. Esse já está aqui. Mais 3 seno ao quadrado de x. O 2 seno de x vai passar para cá, vai ficar menos 2 seno de x. Isso tudo é igual a zero. Aí, você vai falar. O que eu vou fazer para resolver essa equação de grau 3? Coloco seno de x em evidência. Aí, o caramba, coloca seno de x em evidência que multiplica 2 seno ao quadrado de x mais 3 vezes seno de x menos 2 igual a zero. Beleza? Botei isso aqui. Então, se eu fizer seno de x é igual a zero, seno de x igual a zero não vai servir. Porque os valores de seno que vão zero não estão no primeiro quadrante. Essa não serve. Aí, eu vou ter que pegar esse pedaço aqui e igualar a zero. Olha só, hein? Olha o trabalho da criança. Eu vou botar 2 seno ao quadrado de x mais 3 seno de x menos 2 é igual a zero. Aí, eu tenho uma equação do segundo grau na forma trigonométrica. Olha o problema. Aí, você vai falar. Bom, o que eu faço? Eu posso fazer diversas formas. Uma forma que eu tenho para fazer aqui, que é bem legal. Olha o que eu vou fazer. Vou dizer que seno de x vale y. Está vendo aqui? Deixei aqui um cantinho. Então, vai ficar 2y ao quadrado mais 3y menos 2 é igual a zero. Está vendo? Eu já vi uma equação do segundo grau que ficou mais visível. Aí, aqui, a gente tem um jeitinho para fazer essa equação também, que é o ossiquiano. O método ossiquiano. O que a gente faz? A gente pega esse 2 e leva para lá multiplicando. Então, vai ficar y ao quadrado mais 3y menos 4 é igual a zero. Posteriormente, eu vou pegar e vou abrir o steeling. Só meu produto. Aí, o cara vai falar produto 4 e a soma ou subtração é 3. Aí, ele vai falar para mim 4 e 1. Por quê? 4 vezes 1 é 4. 4 menos 1, 3. Sinal do tempo do meio é o sinal do maior. Vai dar mais. Então, aqui vai ter que dar menos. Por quê? Mais com menos dá menos. 4 vezes 1, 4. Mais 4 menos 1, mais 3. Aí, eu vou ficar com y é igual a menos 4. E y é igual a 1. Só que tem o quê? Quando eu fiquei com y igual a menos 4 e isso igual a 1. Para eu finalizar o ossiquiano, o 2 não foi para lá me explicando? Beleza. Então, ele vai voltar o quê? Dividindo os dois. Aí, aqui vai acabar dando menos 2. E aqui vai dar 1 meio. Eu não disse que o seno de x é y. Eu vou ter que substituir aqui. Se eu disser que o seno de x é menos 2, não existe. Por quê? Porque o seno, pela condição do seno, o seno é um valor que está compreendido. Entre menos 1 e 1, contando com ele. Não tem como o seno ser menos 2. Agora, se eu pego que o seno de x é igual a 1 meio, isso aqui existe. O seno de x é 1 meio. No primeiro quadrante, quem é o seno que dá 1 meio no primeiro quadrante? Tu vai falar com a mim. Pô, é o 30. Porque o seno de 30 dá 1 meio. Beleza. Ele não quer o valor do cosseno? Quanto que é o cosseno de 30? Ah, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Esse é o cosseno de 30. Essa é a resposta. Cosseno de x igual a raiz de 3 sobre 2. Ah, essa era a mais trabalhosa? Era. Infelizmente. Aqui, letra B. Um forte abraço e até a próxima.